Música Prestes a morar na casa dos seus sonhos? A Decor Stone atua no segmento de pedras de alto padrão nacionais e importadas, com pedras naturais ou sintéticas, aliando preço, qualidade com o melhor atendimento. Atuando em todo o litoral catarinense, executa projetos de alto padrão para os mais variados ambientes, como cozinha, livings, sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente tá de volta aí depois de, acho que mais de um ano aí, pra fazer um vídeo novamente do Top 12 dos prédios mais altos do Brasil, tá pessoal? A gente fez aí, ano passado, o Top 10 e hoje a gente vai fazer o Top 12. E por que o Top 12? Porque a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai colocar os projetos também no vídeo, não só os prédios que estão em obras e que foram lançados. A gente vai colocar o que tá em projeto também e que tem aí projeto, que tem um fundo aí de poder sair, né? Uma grande probabilidade de sair, tá? Então, o vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês do Top 12 dos prédios mais altos do Brasil. Já senta aí, pega uma cadeira, curte aí comigo, que tá bem legal. Pra você que gosta aí de prédio, gosta de arranha-céu, enfim, gosta de construção civil, arquitetura, vamos falar deles, dos 12 prédios mais altos do Brasil aí em 2023, tá? Na nossa 12ª posição aí, a gente tem o Safiri Tower aí da Construtora FG Empreendimentos, né? Fica aqui em Balneário Camboriú e ele tem aí 55 andares e 215 metros de altura, tá? Ele é um projeto aí que está em obras, tá, pessoal? Em fase de fundação, tá? Em breve aí a gente vai ter... Já tem, na verdade, vídeo dele aqui no canal. Em breve a gente vai ter mais vídeos aí do andamento das obras dele, tá? Em 11º lugar aí a gente tem o Alto das Nações, que fica lá em São Paulo, tá? Esse aqui é o único prédio da lista fora de Santa Catarina, tá? Pra vocês terem uma ideia como Santa Catarina tá, ó, voando na questão de prédios altos, né? A gente tem, dos 12 mais altos, a gente só tem um só que fica em São Paulo. O resto fica tudo aqui em Santa Catarina e nenhum outro fora do estado, tá? Tudo em Santa Catarina. Então, 11º aí, o Alto das Nações, fica na cidade de São Paulo, né? Capital, ele tem 45 andares e 219 metros de altura, tá? Ele já tá em construção também na fase estrutural aí. É da Construtora W Torre Carrefour aí, se eu não me engano o nome, tá? Em 10º lugar a gente volta pra Balneário Camboriú, tá? A gente tem o Vitra By Pininfarina, da Construtora Pascola OTGT. Ele tem 64 andares e 226 metros de altura, tá? Ele fica aqui em Balneário Camboriú, também está em obras e está na fase de acabamento, tá? Já tá com a superestrutura aí completa, tá, pessoal? 9º lugar aí a gente tem o Empire 234, tá? Projeto aí que fica na cidade de Itapema, do ladinho aqui de Balneário Camboriú. O projeto aí prevê 60 andares e 234 metros de altura, tá? Esse empreendimento aqui, ele tá em fase de projeto, mas ele já foi apresentado ao público, tá? Então, todos os que estão em fase de projeto e já foram apresentados vão aparecer aqui na lista, tá? O que está em projeto e ainda não foi apresentado, não tem uma confirmação, não vai aparecer na lista. Esse aqui, ele já foi aí confirmado, apesar de obra não ter iniciado, mas já tá confirmado, tá? Então, 9º lugar aí com a cidade de Itapema, tá, pessoal? 8º lugar a gente tem o Infinity Coast da Constituição FG Empreendimentos, prédio que fica aqui em Balneário Camboriú, né, 234 metros de altura e 66 andares, tá? Esse prédio aqui, ele já tá pronto, né, o Infinity Coast, e ele ficou aí sendo o prédio mais alto concluído aí por 4 anos, se eu não me engano. Agora ele perdeu o posto pra outra posição aqui que a gente já vai falar pra vocês, tá? Mas ele é um prédio aí icônico, né, foi o primeiro prédio da FG Empreendimentos a passar de 200 metros de altura e o primeiro do Brasil a passar de 200 metros de altura, tá? Então, ele tem aí alguns recordes aí, ainda tem até hoje aí alguns recordes e vai ficar aí pro resto da vida, tá? 7º lugar a gente tem o Titanium Tower, também da Constituição FG Empreendimentos, ele tá em construção, fica aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, e ele vai ter 57 andares e 238 metros de altura. Ele é um empreendimento que ele tá em construção em fase de fundação, tá? Já tem vídeo dele também aqui no canal, tá? Percebam aí também, pessoal, que a FG Empreendimentos, ela domina esse ranking, tá? Além de Santa Catarina dominar o ranking, FG Empreendimentos também domina, os maiores prédios dela estão aqui na lista, tá? Então, assim, muito bom, né? Hoje é a Constituição FG Empreendimentos, que é a referência em Arranha-Céu no Brasil, isso sem sombra de dúvidas, tá? Que mais constrói alto no Brasil é a FG Empreendimentos. 6º lugar aí a gente tem mais um da FG Empreendimentos, o Boreal Tower. Ele vai ter aí 63 andares e 240 metros de altura, tá? Ele também tá na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú e ocupa aí o nosso 6º lugar, então. Está em fase de construção com mais ou menos metade da superestrutura pronta, tá? Então, até final do ano a gente vai ter superestrutura dele finalizada e, se eu não me engano, a previsão de entrega é pro ano que vem, tá? Então, mais um gigante aí acima de 200 metros de altura em Balneário Camboriú. 6º lugar, Boreal Tower. 4º e 5º lugar, pessoal, a gente tem as duas Torres Gêmeas do Yacht House by Pininfarina aí da Construtora Pascualot GT, tá? É o 2º prédio da Construtora Pascualot GT no ranking. Ele tem aí 81 andares e 281 metros de altura. Também fica aqui em Balneário Camboriú e tá praticamente aí finalizado, tá? Tá faltando apenas alguns detalhezinhos de acabamento, mas finaliza agora em 2023. Quando for entregue aí oficialmente, ele vai se tornar o 2º prédio mais alto entregue do Brasil, junto com a 3ª posição aí que a gente já vai falar. Aí algumas pessoas vão comentar aqui, tá, mas aí você tá usando um empreendimento, 2 lugares. Na verdade, pessoal, é assim que conta, tá? Por quê? São 2 torres, são 2 torres. Ou seja, 2 prédios, apesar deles serem iguais, é 2 prédios distintos, Torre 1 e Torre 2. Então, conta como 2 lugares, tá? Esse aí é o que geralmente o pessoal usa lá fora pra contar, 2 torres, então 2 lugares e é assim que a gente vai contar no nosso ranking a partir de agora, tá? Queria também deixar um agradecimento especial aqui pro pessoal da Aura 3D Studios, que tá aí nas fotos aí que vocês estão vendo. Eles que fizeram esses 3Ds aí e mandaram pra gente, tá? E também confirmaram as alturas e tudo mais dos empreendimentos, tá? Então, um abraço aí pro pessoal da Aura 3D Studios, segue eles no Instagram aqui. É bem legal, aí eles publicam vários 3Ds lá. O terceiro lugar, a gente tem a FG Empreendimentos novamente aqui no ranking, né? O One Tower, ele tá aí concluído, né? Foi concluído em dezembro agora de 2022. Ele tem 290 metros de altura, 84 andares e fica também na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. E é atualmente hoje o prédio mais alto do Brasil entregue, tá? Habitado aí, já tem habits, tem gente morando lá, tá? Então, terceiro lugar aí, o One Tower FG Empreendimentos junto com a Havan, tá? Um detalhezinho importante, esse H aí que vocês estão vendo ali é da Havan, porque ele é uma parceria ali da consultoria FG junto com a Havan do Luciano Hang, tá? Aí a gente vai aqui, ó, terceiro lugar, vocês vão falar, tá, o ranking acabou aí, cadê os outros prédios? Aqui a gente vai colocar agora os projetos aí. Sim, os projetos, como eu falei pra vocês. Segundo lugar aí a gente tem, então, o projeto do The Tower, também da consultoria FG Empreendimentos. Esse empreendimento aqui, ele deve ter aí por volta de 350 metros de altura, fica também na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, e ele já está em fase de aprovações aí na Prefeitura. Por isso que ele consta aqui na nossa lista. Por quê? Porque está em fase de aprovação, já foi protocolado na Prefeitura, já teve renders aí vazados, eu vou até mostrar aí pra vocês, vocês estão vendo aí, né? Então, por isso que ele consta aqui, está em fase de projeto, em fase de aprovação. Essa é a fase atual aí do The Tower, que promete ser o primeiro, ou talvez o segundo prédio a passar dos 300 metros de altura no Brasil, tá? Aí a gente assume o primeiro, primeiro aí, grande campeão da nossa lista aí, né, que é o Triumph Tower, aí também na consultoria FG Empreendimentos, que fica também na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. Esse projeto aqui, ele já está aprovado na Prefeitura de Balneário Camboriú, já teve aí algumas imagens vazadas, vocês já estão acostumados a ver ele aqui no canal, tem bastante vídeo sobre ele aqui no canal, só clicar aí em cima e assistir. Então, ele é o nosso grande campeão, e provavelmente vai ser o grande campeão por vários anos dessa lista aqui. Promete ter, então, por volta de 544 metros de altura e mais de 150 andares, tá? Então, o Triumph Tower, ele já teve aí a sua altura divulgada, porque ele também é um projeto que já foi protocolado na Prefeitura, tá? Então, 544 metros de altura e 150 andares, tá? Claro que pode sofrer alterações aí no decorrer da obra, decorrer de projeto, isso é comum, às vezes aumenta, é difícil diminuir, mas às vezes aumenta aí, vamos ver, mas, enfim, ele já está em fase, então, já está aprovado na Prefeitura, está só aguardando o lançamento pela consultoria FG e também o início das obras, tá? Que eu imagino que deve começar aí, talvez, o segundo semestre desse ano, ou no ano que vem aí, em 2024, tá? Então, o grande campeão da nossa lista é o Triumph Tower da consultoria FG Empreendimentos, projeto aí que já está aprovado nos órgãos aí competentes, né, Prefeitura e tudo mais, e está só aguardando o início das obras e lançamento do empreendimento aí, esse prédio que promete se tornar o residencial mais alto do mundo aqui em Balneiro Camboriú. Sim, eu não falei errado, o residencial mais alto do mundo, ele vai se tornar aí, a não ser que apareça outro projeto aí em Dubai, e alguns outros locais aí mais alto que ele, mas, pelo que a gente está sabendo, é difícil e, sim, a gente vai ter um recorde mundial aqui em Balneiro Camboriú como o maior residencial do mundo. Pessoal, não confundam o prédio residencial com o prédio misto ou comercial, tá? O Burj Khalifa, por exemplo, aí com 800 metros de altura, ele é um prédio misto, então, ele não se enquadra na categoria residencial, porque ele tem hotel e lojas, tá? A parte hotel, enfim, apartamentos residenciais também, então, a torre mista. Aqui, nesse caso, a gente só vai ter apartamentos na torre, então, é um prédio residencial e, por isso, o dado aí, né? Maior prédio, mais alto prédio residencial do mundo, tá? Beleza? Então, é isso, pessoal, esse foi o nosso ranking. Eu queria, agora, a opinião de vocês. Gostou do ranking, não gostou? O que você acha? Será que realmente vai começar a construção esse ano do Triumph Tower aí, do The Tower também? Coloca nos comentários aí pra mim saber. É muito importante que você comente aqui e também deixe seu like aí, compartilha o vídeo, manda pros amigos e tudo isso, e que isso aí ajuda muito o canal a continuar crescendo esse engajamento de vocês, tá? Se você não comenta, não ajuda no engajamento aí o canal, caia as visualizações aí. Então, ajuda o canal aí a continuar crescendo. Também dá uma olhada na descrição do vídeo aqui, a gente tem os nossos patrocinadores, eles dão uma ajuda aí pra gente sempre estar postando vídeo pra vocês também, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.